Amo o Senhor, meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Sua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a sua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti Volter com as barreiras do mundo aqui Voar como vai nas asas da fé E ser vestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor, meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Sua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a sua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti Volter com as barreiras do mundo aqui Voar como vai nas asas da fé E ser vestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Viver para Ti, pensar só em Ti Volter com as barreiras do mundo aqui Voar como vai nas asas da fé E ser vestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.